Manoel, eu ganhei uns 3 pets de rama, eu te mostro, é como eu falei, é como eu falei, e já dá bastante esse like, se ative o sininho, se inscreva no canal para receber um vídeo novo aqui do meu canal, eu não estou com os pets, mas o meu gato se tornou uma criança, gato é listado, exatamente, é o gato de estrada, eu não vou comprar gato, não dá para comprar o pet, o pet lendário, e hoje, agora atualização do PKG, agora o Raul Endor, ele só dura por 12 dias, ele dura por 12 dias agora, eu estou batendo agora, eu estou batendo agora, eu estou batendo agora, mas tem uma que eu não gravo para caixas, é para vocês, o gato é listrado, verão, eu fiz de tudo, tudo, para comprar o pet lendário, mas não consegui, ele tem 13%, eu só estou com minha roupa normal, porque eu estou com... vocês devem... pera, eu estou com um tênis, eu estou com a bochila, eu estou com a carinha do passado, carinha do passado, tem carinha do passado também, A nova porta Não mostrei porque Eu nunca gravei Vídeo de PKXV Faz tempo que eu nunca gravei E eu não gravei Da outra atualização Que é da Causabalucão Que acabou o evento De aniversário Que eu não gravei E aquelas carinhas Passadas de Halloween Voltaram Vou comprar essa daqui Porque eu queria E tem novos emojis Esse daqui não tinha Vamos mostrar a minha casa Eu dei uma mudadinha Volto Voltei Olha Esse aqui é uma mudadinha É a casa do terror agora Que bug de entrar na parede Olha aqui Olha aqui Eu fiz uma reformadinha A cama de pet De Halloween O tapete do robozão Essa cadeira Porque eu não faço sentido Porque eu comprei uma cadeira E essa é uma mudadinha E essa é uma mudadinha De porquinho Com pendana De arco E o gatinho E eu comprei Isso daqui Sinal de bilhetes Não se dá pra isso Mas é outra atualização Não sei se não É Ah Ei Eu não consegui Isso daqui Quarto Eu tô assistindo O vídeo Eu comprei 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 Elas estão usando O menor E ele está usando O maior Vamos ver Aqui Agora Eu comprei As duas lulas Pra vender Então Essa daqui Que eu falei Que parece Do Mickey Não sei se Ele me lembrou A lupa Do Mickey Que parece Que está Com isso Lá Eu vou dançar Tchau Tchau Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E compartilhe Tchau Tchau